A Comissão de Saúde aprovou nesta quarta-feira um PL que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas em Santa Catarina para instituir o dia estadual de conscientização de apraxia de fala na infância. A data escolhida foi 14 de maio. A doença normalmente é de origem genética. É um distúrbio de comunicação que gera incapacidade na programação dos movimentos musculares. Estima-se que uma ou duas a cada mil crianças são diagnosticadas com esse distúrbio neurológico, que afeta mais os meninos. A intenção é divulgar a doença e aproximar as famílias que convivem com ela, trocando informações e experiências. A matéria agora segue para Plenário. A matéria agora segue para Plenário.